Música Procurador da República, ela coifou o comentário com uma progresso de investigação, caso José Bernardo. Durante o público na sociedade civil, questiona serviço do Ministério Público, não desconfia a informação para o público, ligação no caso Matabian José Bernardo, não mate e recebe a detenção do município dele. No caso Seluc, não betou agora o público reenrela o resultado do processo de investigação do Ministério Público. Se esta semana, jornalista tenta confirmar a preocupação pública do Procurador da República, Alfonso Lopes, mas o Procurador da República, se essa não ocorre o comentário. Antes de uma quinta semana, provedor Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, Rassouro Malo, o Procurador da República, rodeatou preocupação PDHZ, Nhan, Conabacazo, José Bernardo, no most caso, agressão físico, Rassouro, Zovem, Ida e Amaliana, não betou agora se dá o que é resultado. O caso importante, Nhan, Conabacazo, Rassouro, 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 Ida e Amaliana, e a fula em dezembro, Tinancoto. A preocupação é que a gente tem que ser respondente para o caso do Nenê, e a gente tem que ser ativo falhosa. Então, a gente tem que ser preocupado com o Procurador-Geral da República, que não tem informação de nós, mas essa informação de nós, a providoria é muito qual é a parte da polícia que não tem, se caso não seja a justiça. Então, nós estamos atingindo a investigação, que é o sinal público, que é o sinal público, que é o sinal público, mas a família é sinal, então nós estamos atingindo a mim. Obrigado.